O que é o Palmeiras? Barato bom, barato bom, é do Verdão. O couro come na arena do Palmeiras. O placar agora diz... Palmeiras. Palmeiras um, William. Flamengo zero. Gustavo, a casa caiu, babou. Defesa... O Rodney na bola preparou, bateu o pingou na boca do gol. Testada do Mengo, vizinho, guardou! Gol! Gol! Gol do Flamengo! Tuller! Vindo de trás para testar e mandar a bola na rede. Explode a galera do Mengão! O Mengão, cara! O empate do jogo! Era tudo o que eu queria! Era emoção de montão para o Mengão! Vamos, vamos, Flamengo! É na raça, amor, paixão, vibrando o coração, rubro negro, bate mais forte. Este rubro negro não tem para ninguém! Rala, 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 rala Palmeiras! Barato bom, barato bom. Bola do Mengão, o Coruco, e em São Paulo o placar agora diz... Está tudo igual, o Mengão também tem um Tuller! Também um William!